Dia povo! Continuação do vídeo de ontem Vocês viram aí chegando a nossa piscina Vou mostrar de novo pra vocês lá Por que eu tô com a máscara? É que agora que eu tô sozinho Tem um pessoal, tem campista aqui Então a gente tá ficando com máscara, né? Até pra preservar a nossa saúde E a saúde deles também, né? Então a gente tá mantendo o distanciamento aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui de novo Gente, meu, pensa numa felicidade Que a gente tá Olha aqui, ó Basta sonhar, galera Se você tem um sonho Não importa o tamanho do seu sonho Isso aqui a gente nunca imaginou na nossa vida Que a gente ia conquistar um negócio desse aqui Então assim, não importa o tamanho do seu sonho O importante é sonhar E correr atrás pra realizar Entendeu? Tentamos parceria, não conseguimos Fizemos rifas Corremos atrás Deixamos de fazer muitas coisas Pra gente conquistar isso aqui, ó Graças a Deus Está aqui a nossa piscina É uma coisa que eu sempre falo Não importa o tamanho do seu sonho Você fala assim Meu, hoje eu trabalho de empregado, velho Eu não consigo comprar uma Kombi Pra eu viajar Eu não consigo comprar uma van Nunca vai dar certo Meu, sempre vai dar certo Uma hora vai dar certo É coisas que vem lá de trás Essa garra, entendeu? Então você é capaz Você pode Você tem que colocar uma coisa na cabeça sua Eu sou capaz Eu posso Eu vou realizar Independente do tempo que vai demorar Mas eu vou realizar Pode ser que demore Um ano Dez anos Um mês Dois meses Um dia Dois dias O importante É você Correr atrás E sempre manter Essa positividade Pra você realizar seus sonhos Beleza? Agora eu vou gravar o pessoal Que está ali Tem dois campistas aqui Tem um pessoal de São Paulo E um pessoal do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul Eles estão voltando da Bahia Na verdade Eles estavam viajando E eles estavam voltando da Bahia E eu vou fazer Uma manutenção na van dele também Então eu vou mostrar pra vocês ali Aí galera O pessoal está aqui Tomando café da manhã Bom dia de novo Bom dia Bom dia Ó Isso aqui é o Souza E Adriana Adriana Ali já está a Gabi E o Fred Mercury Lá Eu falei que ia falar Gaúcho Eu falei que ia falar Aí o pessoal está aqui Fala o nome do canal aí Ô Souza Pra galera seguir os seis lá Os aventureiros aí Nossa é S e A Bora viajar Vou deixar marcado aqui ó Segue lá galera Acompanha eles lá Estou fazendo uma viagem Com o mini trailer Depois eu vou mostrar pra vocês lá E Gabi Qual que é o nome do Instagram Vocês tem canal no YouTube Instagram? Sim Tem os dois né Qual que é o nome? Eles desbrevando sonhos BR Isso que eu estava falando De sonhos Eles desbravam Desbravam os sonhos Aí eu estava falando Lá em cima agora Um pouco de sonhos Que nada é impossível realizar né É só correr atrás Sejam bem vindos E o Gaúcho O que tem que ter? Chimarrão né? Chimarrão É De tanto falar Nunca vi Gaúcho não tomar chimarrão E aí Agora eu estou fazendo chimarrão Brincadeira viu Olha lá o Fred Mercury Depois vocês vão ficar sabendo Por que Está foto lá no Instagram Não? De vocês? Dele? Não Então você posta depois Para o pessoal ficar vendo Por que é a Fred Mercury Ela vai postar viu Vai postar Gaúcho Você me pegou ontem lá Hoje você está enrolado comigo Aí nós vamos fazer Uma manutenção na van dele Aqui ó Nós vamos fazer uma Uma soldinha Arrumar essa borboletinha aqui ó Colocar mais para cima E soldar também O bagageiro dele Que quebrou Que quebrou Olha lá Quebrou na viagem A gente vai dar uns pontos De solda lá Beleza? Então é isso aí Com a gente o dia de hoje Vamos trabalhar um pouquinho aqui agora Aí galera ó Vamos soldar o rack aqui Já soldei a mesinha Então se você vir para cá Precisa de algum serviço Serraleria A gente faz também ó Daqui ó O pezinho da mesa dele ó Estava aqui embaixo E não estava dando altura Então a gente pegou e Soldou uma porca Um pouquinho mais para cima aqui ó Aí agora a gente vai soldar O rack aqui Que quebrou Na viagem Ele estava voltando da Bahia E ele carrega o estepe lá em cima E acabou quebrando E depois a gente vai soldar a mesa Do Souza também Aqui as manutenções dos viajantes Viajante que fala Que carro não quebra na estrada É porque não roda né Não é viajante É porque fica parado né Isso aqui acontece mesmo Isso aqui é a tripidação da estrada Vamos soldar lá E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí pode ser que se torne um atrativo para o camping, né? A galera que gosta de fazer uma trilha no mato, pode ser que se torne um atrativo para o camping, beleza? A gente tem cobras, tá? Aqui é perigo, é só cobra grande, cobra pequena não tem. Bem do dia, bem? Eu não sei, nós vamos descobrir agora onde é a... Vamos seguir a trilha batida, né? Opa, a gente tem comida, tem comida e água, fia. Galera, já começamos a ouvir o barulho de água. Então, isso é um bom sinal. Tem uma cuidado para descer aqui agora. Deixa eu descer a Dudinha, depois eu fui um para você. Aí, galera, chama o poço, ó. Pelo menos a gente compra sem água. Tem água e água limpinha, ó. Água bem limpinha. Dura isso aqui, ó. As pessoas vêm e não levam o seu lixo embora. Olha, só não tem coragem de levar o lixo embora. Mas aqui é o poço. Não sei a fundura, a água é bem limpa, é pedra embaixo, ó. Só que eu quero ver quem vai ser o corajoso de entrar, hein? Olha que bonito lugar. O Souza, como ele é um cara forte atlético, ele vai fazer o balanço aqui e cair na água, lá. Aqui o nome é Poço da Sucuri, viu? Da Sucuri? A galera não come carne de primeira, não. Olha, e água é bem limpa mesmo, ó. Dá para ver o... Você olhando assim, parece que ela é suja, né? Aí, ó. O pessoal já entrou. Aqui tem um balanço aqui, ó. Você se pendura aqui e cai lá no meio. O único que teve coragem é o Souza. Aí ele vai de novo, vamos ver. Olha lá, as crianças estão se divertindo. Pode fazer assim? Ela já faz e pergunta, pode fazer assim, ó? Não, não pode. Não podia, né, mãe? Vai lá para o campo, direita. Vai. Vai. Olha aí. Seu correndo esqueceu da chave né Duda, vamos embora galera? Valeu a pena o poço? Nossa, passou de bom né pessoal? Os primeiros turistas que eu trago aqui ó, eles foram os cobaia, mas a gente recolheu o lixo que estava aqui ó, isso é importante, muitas pessoas não tem consciência né, então a gente vai levar o lixo lá para a estrada onde passa o lixeiro para levar, vamos embora, vamos Dudinha? Bora, até eu galera, agora vocês vão lá na frente eu vou acompanhando, a piveira Vamos levar o lixo embora galera, mesmo que não é nosso, mas a gente tem que levar Aí ó, e na trilha, na trilha vamos recolhendo mais lixo ainda Vamos lá Vamos lá E aí Bê, fala para nós o que você achou da trilha? Muito chamei Gostou? Achei até um largato com a minha Quando nós estávamos voltando nós vimos um largato Um largato? E quem que achou? Eu Você né, tá certo A espada Ah, isso aí ó Ainda ouvimos um barulhinho no mato para ser de coba Aí ó, o que você está achando da viagem que vocês estão fazendo? Gostei Tá gostando? É melhor viajar ou ficar jogando joguinho no celular? Os dois Ah, os dois? Eu fiquei com medo dessa resposta agora hein Vamos voltar agora para o câmera galera, o campo está ali em cima ali ó, dá para ver a capelinha Logo ali o campo Eu estou vendo o campo pertinho que dá para ver até o banheiro Dá para ver o banheiro galera daqui É pertinho do campo né? É Isso aí ó, o pessoal levando o lixo embora Vamos chegar para o campo agora para almoçar Aí galera, é tão simples ó Pegar o lixo e deixar aqui já ó O lixeiro passa aqui Na beira da rodovia e já leva O pessoal aqui recolheu Primeiro a gente fez a nossa parte né? Né Dudinha? É Fala, você está tendo um ensinamento bom Que não pode deixar lixo em qualquer lugar né? Sim Dia povo Vocês estão bons? Se vocês estão bons, estão bons também Continuação do vídeo Nós fomos conhecer o posto lá Depois acabei nem finalizando o vídeo A galera veio para cá no feriado Veio pouquinha gente Por causa do que está acontecendo aí Então o pessoal que ficou aqui ainda essa semana Estão indo embora hoje E eu vou mostrar os dois que ficaram aqui hoje E o B vai fazer o tour pela van dele Não vai B? Eu não, é Porque eu falei que não era para arrumar Que eu quero pegar as coisas bagunçadas Para vocês verem como que é a vida real desse pessoal Entendeu? Esse negócio de mostrar Van, motorhome Motorhome tudo arrumadinho Não existe né B? É bagunçado né B? Você vai lá mostrar para o tio? Vou Vai, então vamos lá Ó Vamos lá mostrar Fala o nome do Instagram do canal de vocês B Desbravando Sonhos Desbravando Sonhos BR né Eu vou depois deixar marcado aqui ó Vamos lá O B vai fazer o tour Pelo motorhome Olha o gaúcho O único gaúcho que faz churrasco em grelha Bom dia galera Esse aqui ó Vou deixar nos comentários Com quem que esse cara aparece aqui ó Eu vou dar uma dica Com uma Kombi Laranja Vamos ver aqui Vocês vão lembrar quem que é Ó Esse aqui é o motorhome Como chama o motorhome do 6B? Bernício Bernício Chamou o motorhome? Não Bernício 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 É minha menina Ah Bernícia Motorhome Bernício Ó Vamos entrar aqui para ver como que é Mostra aí B Onde que você dorme B? Aqui ó Essa cama Ela vira para cá Vira para cá Você tem que ter uma cuidado Para não bater em nada Assim ó Ela vira aí Baixa Baixa E pela minha cama É a sua cama Aí depois quando vocês querem fazer refeições Você levanta ela E vira uma mesa né Mas é bem pesadinha É Aí galera ó Os armarinhos aqui em cima ó Tem outros armários aqui também Ó Aqui é a parte da cozinha Tudo bagunçado né Né Gabi? Não conheço Você não conhece Savan Você não conhece Savan Eu falei porque eu ia gravar ela Hoje eles ficaram bravos Que estava tudo bagunçado Ó E o legal é que eles deixaram aqui ó Deixa o tio passar aqui B Para mostrar a cama Entra no banheiro O que você vai fazer no banheiro É Galera ó O legal da cama deles é que eu falo para muitas pessoas que perguntam para a gente Ah o que você acha de fechar a parte de trás ou deixar aberto Ó a vantagem de deixar aberto é isso aqui ó Você para em algum lugar Você quer ter uma visão De uma praia De uma cachoeira De um campo Alguma coisa que nem está aqui assim ó Você abre aqui de manhã cedo Olha que vista que você tem aí maravilhosa ó Top demais E fora a ventilação né Aqui mesmo agora está entrando o vento para aquela porta ali ó E passando direto aqui Que eu vou falar para você Muito bom mesmo Vale muito a pena deixar essa parte aqui aberta né Bem obrigado viu Por ter mostrado a benícia para a gente Beleza Que faz sete dias que eu estou tentando gravar essa van E não estou conseguindo gravar essa van Depois nós vamos mostrar o trailer Cadê o O Souza Olha o Gaúcho aqui O Gaúcho ficou top a van hein Aqui ó galera Caixa d'água improvisada Aí ó Porque a gente escutou a dica do Rodrigo Espero ficar tudo pronto Pega a estrada E daí faltou as caixas ainda Mas não foi isso que prendeu a gente Estamos improvisando e viajando E a van não está pronta Ainda faltam os acabamentos e coisa Mas já deu para fazer uma viagem boa Vocês saíram do Rio Grande do Sul em Imbé né Imbé Em início de março Agora já estamos em abril Estamos fazendo Fizemos uma volta na Bahia Agora estamos retornando para casa Ah isso aí ó E não estava pronto E faltou alguma coisa para vocês assim? Não Que você achou Nossa eu tinha que ter deixado pronto para vir viajar? Não Faltou mais dia para ficar na estrada A vontade é de ficar viajando direto Mas a gente tem que dar uma volta em casa Aí ó Eles colocam as coisas tudo aqui É isso aí Os dois chegam É depois eu vou gravar Depois eu vou gravar o trailer deles aqui ó Está ajeitando as coisas aí Gabi? Agora que eu filmei já Agora eu estou né Não deixou uma casa Quero agradecer por vocês terem vindo aqui no nosso campo E desviaram só mil e poucos quilômetros né Para vir aqui Mas valeu a pena galera Obrigado ao mesmo tá A gente veio para ficar né Gabi Um, dois dias Estamos aqui uma semana já É porque a van quebrou né Não dava para sair né E sem vontade de ir embora assim O pessoal aqui é muito top É igual o que a gente vê nos redes Assim ó Acolheram a gente Igual família Pode vir que é bom demais Bom demais mesmo Então a gente agradece E volte quando quiser Voltarão Beleza galera Depois a gente vai mostrar o trailer aqui Do gordinho e da gordinha Né Eles estão arrumando Que eu vou esperar Esses aqui eu vou esperar eles arrumar Para fazer um tour pelo trailer tá É Não é Ah vocês vão embora agora cedo é Depois eu mostro para vocês Beleza galera Então é isso aí Segue o vídeo aí Um vídeo meio diferente A gente foi conhecer um poço com a galera E agora o pessoal está indo embora Beleza Segue a gente Um vídeo meio diferente E agora o pessoal está indo embora